oi gente tudo bem é arrumando seguinte o vídeo de hoje é vai ser na verdade que aconteceu eu eu comecei a receber algumas é aqui que eu olho né eu nunca sei direito lá do horário eu comecei a receber algumas perguntas no instagram é uma pergunta no youtube e algumas no instagram sobre como é que funciona a hora do lanche aqui nos estados unidos tá eu tenho duas crianças que estão no médio né no ensino médio e a elisa que está no kindergarten que é o pequenininho né de cinco anos que ela tem e a alícia só que a alícia não vai pro colégio né então vou falar só desse dessa experiência aí que eu tenho que é ensino médio e kindergarten a elisa todos levam lanche primeiro de tudo deixar claro que todos levam lanche é porque porque o lanche na verdade desse do colégio não é saudável basicamente isso é eu fui verificar os lanches fui olhar o menu deles e que saber mais detalhes e tal e eu cheguei à conclusão que é seria melhor se todos eles é levassem levassem de casa o lanche é eles estavam no começo principalmente os maiores estavam meio assim é inseguros em levar o lanche porque eles não sabiam como é que era aqui né no brasil esse negócio de levar lanche meu né geralmente as crianças compram lancha né mas com comprar lanche e no brasil não é muito legal levar de casa mas aqui não tem opção de comprar pelo menos aqui nesse no colégio deles não tem é a gente não vai ficar aqui muito tempo na verdade eles não iriam nem ter começado é porque esse apartamento eu vou entrar no outro assunto agora mas é rapidinho esse apartamento a gente só é alugou para poder sair do hotel para poder saber a nossa situação aqui como é que é ficar agora que deu tudo certo que já estamos estabilizados é a idéia era justamente se mudar porém acabou não dando tempo porque justo quando a gente começou a receber as documentações é que a gente deu entrada com o processo enfim na questão da imigração é quando a gente começou a receber a documentação começou a sair tudo é já estava chegando a escola já deles já tinha que começar a matricular e tudo então acabou não dando tempo da gente se mudar então a gente acabou ficando nesse apartamento é um apartamento bom três quartos é mas a gente realmente está querendo ir para um lugar maior então nesse ano a gente ainda vai ficar aqui porque a gente não quer mover demais agora eles começaram o colégio mas esse ano a gente vai ficar aqui mas no próximo ano a gente vai se mudar então o que eu quero dizer com isso aqui é depende de cada escola essa escola é uma escola muito grande é ela tem de kindergarten até ensino médio ela não tem high school é mas é uma escola bem legal eu gosto bastante né converso tenho muito contato com eles com todo staff assim do colégio aprendi a saber ter um contato próximo com eles né então já desde o começo já tinha decidido que eles eles iriam levar a lancheira aí eles ficaram meio meio seguros principalmente os maiores no começo é porque não sabia como é que era isso aqui porém aqui é muito comum muito comum assim muitos alunos levam lancheira então assim aliás é até muitas vezes mais comum a lancheira do que o comer no colégio mesmo né dependendo de novo entrando dependendo do de cada colégio aqui não tem opção de comprar lanche não tem opção de nada disso a cafeteria deles é bem pequena então é a opção ou do da comida do colégio ou da lancheira né não tem uma terceira nem nada é outros colégios tem eu sei que no high school tem sabe que o nicolas está indo para o high school no próximo ano é provavelmente ele vai tentar uma bolsa isso os professores dele estão gostando bastante da de como a performance dele na escola esse ano apesar de ter só passado um mês eu só tenho assim ouvido falar muito bem dele e ele agora é o foco principal porque ele tá saindo aí tá finalizando o ensino médio aqui né desse ano e já vai para o high school ano que vem então ele é o foco aí agora da mudança principal é provavelmente no high school eu soube que é bem diferente que é uma coisa mais assim que tem uma cafeteria bem maior enfim mas aí a gente eu faço um update desse vídeo no próximo ano de tudo que eu souber sobre a escuta mas por enquanto é ensino médio só tem realmente essas duas opções então desde o começo eu sabia já comprei antes de começar as aulas eu já comprei todas as lancheiras já comprei os pontos eu fiz vídeo aqui vocês viram é eu sempre soube que era uma coisa bem natural levar lanche na verdade era em segurança deles mesmo mas eu sempre soube eu fiz pesquisa né eu sigo muitas mães americanas então eu sei mais ou menos como é que funcionava então eu já me preparei antes de começar as aulas eu já meio que tinha meio que tudo preparado é eles já no primeiro segundo dia já viram que era tranquilo que era aquilo mesmo então agora eles estão super tranquilo em levar lanche pelo contrário eles na verdade fazem questão porque o lanche do colégio não é lá essas coisas e eles vêm que muita criança passa aí uma vontade de comer porque ela meio que é obrigada a comer o lanche do colégio né já que não leva nada e muitas vezes o lanche do colégio é tão de baixa qualidade que a própria criança prefere não comer e ficar com fome do que comer então eu não queria que isso acontecesse com eles então eu tive certeza aí que eles vão comer então essa certeza é levando o lanche é bem no kindergarten é a mesma coisa na verdade no kindergarten tem crianças que comem mas no kindergarten a grande maioria eu acho que tem é das quase 30 são 22 alunos se não me engano tem na sala da Elisa é 20 é leva um lancheira então assim é bem maior o número do que os maiores acho que conforme vai crescendo as mães vão deixando um pouco né e deixando por eles né um pouco é diferente de mim mas enfim a Elisa ela leva então ela tem o horário dela então dificilmente ela come... dificilmente não ela não come do colégio é que mais a as perguntinhas só um minutinho gente eu só vou ver se a Alice tá bem lá eu já volto peraí é eu tô com ela aqui de manhã né não quer dizer de manhã não até o horário das crianças voltarem da escola lembrando que o colégio é das oito e meia às três da tarde é eu vou fazer um vídeo só sobre é como que é o sistema educacional aqui nos Estados Unidos pelo menos no estado de New Jersey tá que é onde eles estão estudando agora é vou fazer um vídeo só sobre isso para falar para vocês como é diferente e o que que essa diferenciação do ensino é de New Jersey né no caso não posso falar pelos outros estados que cada estado aí tem um mecanismo mas é basicamente bem parecido é essa diferenciação entre o daqui esse ensino com o brasileiro tá eu vou fazer um vídeo tem muita coisa para falar sobre isso é muito bacana mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso vou manter esse na lancheira é então é como eu falei das oito e meia às três é eu procuro saber o horário de todos eles de lanchar o horário da Elisa é o mais cedo é o que me incomoda um pouquinho mais porque eu acho que é muito cedo é às onze da manhã ela toma o café aqui em casa reforçadinho né às oito e oito e quinze ela tá entrando e já às onze já é o lanche daí ela fica das onze até as três sem nada só tem um snackzinho às duas e quarenta é eu acho esse essa range né de tempo meio grande mas enfim a gente tá se adaptando tá bem né o que eu posso fazer o dos meninos já pra mim é o mais certo é o Tom mas se eu não me engano é meio dia e meio e o lanche dele e o Nicolas é meio dia e cinquenta ou quase uma enfim por aí é sobre a questão de então assim essa parte principal aí essa parte primeira do vídeo eu tirei várias dúvidas já de das pessoas que me davam me mandavam desculpa mensagem por Instagram tá é tinha uma dúvida de uma pessoa aqui no YouTube é me perguntando sobre tocas de lanche se eu não me engano né é aqui não tem isso não tem as crianças não trocam é existe uma uma supervisora de lanches aí ela que é encarregada de cuidar de cada sala que vem é cada sala tem uma diferente né não existe por exemplo uma supervisora de lanche que fique na cafeteria o tempo inteiro não é cada sala tem uma é tipo assistente da professora é diferente e essa assistente na hora do lanche das crianças tá encarregada de cuidar das crianças né crianças entre aspas até o ensino médio né de cuidar de todos eles no horário é do lanche então assim é tem algumas regrinhas é por exemplo eles deixam claro que criança por exemplo que traz lanche de casa não pode comer o lanche do colégio é né tem crianças que exageram um pouco que querem comer o lanche de casa e do colégio ao mesmo tempo eles não deixam se você traz de casa traz de casa se quer comer do colégio do colégio então é essa essa assistente né essa professora assistente tá aí pra verificar é que essa regra seja cumprida é parece que tem uma máquina de dinheiro lá pra líquido né então acho que tem acho que suco e água disponível lá que eles podem tirar então essa assistente também maneja isso mas o nicolas e o tomas disse que é bem raro assim alguém alguém pegar alguma coisa geralmente quem traz lanche já traz a água de casa atrás é então eles também ela também essa assistente estaria pra isso e pra ajudar os pequenos também nisso quiserem essa aguinha né é e a lancheira principalmente dos pequenos né no caso da elisa que é kindergarten é não se troca né me perguntaram ah você tem esse problema de troca de lancheira né que você às vezes prepara um lanche daí chega lá a lancheira trocada com amiguinho eu na verdade nunca tinha visto isso nem no no brasil né nas minhas experiências com os meninos no brasil nem na argentina que eu também tive experiência eu nunca tinha visto isso de criança trocar aliás eu ficaria bem braba porque eu coloco coisa orgânica coisa natural coisa né muito assim tipo bem característico da nossa família assim que eu preparo eu queria bem braba se a minha filha resolvesse trocar por um sei lá entendeu bolacha água e sal da outra criança é é nunca me aconteceu e assim se acontecesse comigo ia reclamar eu ia perguntar se não tem gente olhando pra cuidar entendeu porque não pode deixar a comida aí na mão né e no bom senso de uma criança de 5 6 7 anos até 10 anos não tem bom senso pra entender que isso não se faz né então se a criança não tem bom senso pra entender que isso não se faz é por isso que tem que ter necessidade aí de um assistente de uma pessoa na hora do lanche pra se encarregar de cuidar desse tipo de coisa né então eu ficaria bem brava se acontecesse comigo nunca passei por isso é o que acontece muito às vezes é a criança ficar com vontade né ver alguma lanchinha alguma lanchinha o lanchinho da elisa é acontecer isso com os meninos também e eles darem né pra experimentar assim acontecia muito com tomas uma época que ele tava acho que na quinta série se não me engano muitas crianças não levavam ele era praticamente o único que levava lancheira e as crianças comiam o lanche da escola que era assim sempre bolacha de sal sabe praticamente então assim eles viam que o tomas trazia tipo por exemplo uva e morango e não sei o que eles pediam bastante pra ele então é o que é o que aconteceu nessa época foi deu sempre mandar bem mais assim eu mandava o lanchinho dele daí eu mandava um extra com dois cachos de uva ali junto mais um monte de morango junto pra ele quando estiver comendo ele poder dar para as outras crianças isso igual uma das professoras reclamou depois comigo que não gostou do que eu tinha feito é criança enfim mas isso é tema pra outra outra conversa então o que acontecia foi isso a única coisa que me acontecia assim com relação a outras crianças com a lancheira dos meus filhos era isso que eles tinham vontade de experimentar e eu falava se seu amigo tem vontade dá pra ele experimentar né que às vezes não tem né eles nunca experimentou ou nunca foi apresentado aquilo daquela maneira né às vezes eu mando um brócolis e só porque está fincado com um negocinho de bichinho a criança tem a tendência de achar que o brócolis está mais gostoso do que o de casa que não tem ficado aquele negocinho do bichinho entendeu então assim eu sempre falo para os meus filhos dá pra experimentar entendeu pra criança provar e não tem o porquê né não compartilhar agora o lanche é teu né deixar isso claro então assim não tive esse problema de troca de lanche não graças a deus senão vai ficar bem brava é bem é isso gente então falando sobre lancheiras e lanches aí é no high school sei que vai mudar muito eu tô bem assim excited né pro high school do nicolas eu sei que é bem diferente eu sei que é bem bacana aqui já tá sendo bacana muita coisa sobre a questão educacional aí que eu quero fazer esse vídeo aí eu vou mostrar acho que talvez dentro dessa semana ou na próxima no máximo eu já coloque aí pra vocês saberem mais ou menos a diferença didática entre uma educação e outra vocês vão ficar bem surpresa como é bem bacana é enfim gente é isso espero que tenham gostado qualquer outra dúvida é se quiser falar aqui no youtube ou no instagram é eu sempre procuro sanar dúvida na hora se não eu tô é porque eu tô juntando com outras talvez pra fazer um vídeo daí tá gente é por favor se gostou desse vídeo de um gostei um joinha aí embaixo e se gostou desse tipo de vídeo é só se inscrever no canal tem vários vídeos eu tô colocando como é rotina semanal o vídeo da lancheira então sempre vou postar toda semana vídeo de lancheira e enfim e aí eu tô fazendo um agora que a gente vai ficar mais tempo nesse apartamento eu tô arrumando tudo apartamento também quero fazer um vídeo aí mais abrangente pra vocês conhecerem a nossa vida mais assim de perto a nossa rotina quero ver se eu faço vídeo de rotina e tudo então assim tem bastante coisa por vir espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo beijo até mais